Peguei o dinheiro que eu tinha na época, que era 60 reais, coloquei em campanha. Dei o dinheiro em físico pra minha mãe, minha mãe me prestou o cartão de crédito dela, né? Legal. De lei. Coloquei lá, primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. Terceiro dia, nada. Nisso aí, já tinha dado 45 reais, né? Porque, tipo assim, era 15 reais por dia, três primeiros dias, 45 reais. Esquece, pô. Vou perder meu 60 aqui, pô. Aí eu vou ficar bolado, né? Quarto dia, venda. Aí eu cheguei da escola, lembro até hoje. Cheguei da escola, tal. Aí eu já ia lá, F5 na página. Será que eu vendi hoje? Será que eu vi hoje? Hoje deu as 5, tum, venda, 155 reais. Caralho, pô. Que isso, mano? Fiz a primeira venda aqui, a parada funciona, pô. Esquece. Agora é só eu tirar de 15 e botar pra 30. Depois de 30 eu boto pra 60. Depois de 60 eu boto pra 120 e vou começar a vender todo dia. Iludido eu. Porque realmente eu não tinha dinheiro. Não é, tipo, caô. Eu não tinha dinheiro. Não era possível pra mim investir mais de 50 reais em qualquer coisa. Qualquer coisa que passava de 50 reais pra mim era caro. Eu não tinha dinheiro. E aí eu peguei aqueles 150 reais e reinvesti. Só que eu tive que reinvesti depois de 30 dias pra sacar da plataforma. E eu acho que o que eu tinha a mais era, tipo, uns 30 reais, tá ligado? Tipo, de dinheiro mesmo, na hora. Reinvesti e consegui até fazer mais uma venda. Então no total eu tinha feito 300 reais.